Olá, meus amigos, é bom, muito bom esperar a chegada de uma pessoa que amamos. A alegria já começa quando ela decide a vir nos ver. Arrumamos a casa, colocamos flores nas cantoneiras, da sala, das janelas, colocamos cortinas belas, finas e transparentes, para que a claridade da lua nos inunde quando o nosso amigo chegar e banhe de claridade quando estivermos falando das coisas do coração. Tudo será festa. Dezembro, tempo de esperar aquele que vem, que vem no Natal, que vem sempre. Ele vem sem cessar, nosso Deus encarnado. Vem de dia, vem de noite, esperamos na porta, ele vem pela janela. Na alegria, esperamos e ele chega com a sua cruz. Vem na abundância, mas também na pobreza. Vem quando desejado e surge mesmo quando não era esperado. Vem na palavra, na Eucaristia, em todos os seus mistérios. Vem no silêncio, na brisa, como aconteceu com Elias. Vem nas multidões e no meio dos ruídos, ensurradecedores. Vem no semblante das pessoas que encontramos. Vem a cada instante. Mas meus olhos nem sempre estão preparados para vê-lo. Vem com Maria, os anjos e os santos. Um dia ele virá para me levar para o seu reino. Pois é, essa bela página que eu acabo de ler é inspirada num poema de Jean de Saint-Cyr, um autor francês. Será que nós estamos verdadeiramente nos preparando para o Natal? Paz e todos os bens.